NINGUÉM pediu por Agente da Ankle, ninguém. O filme é baseado em uma série dos anos 60 que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar e não faria a menor diferença se esse filme nunca tivesse sido feito. O Agente da Ankle é uma mistura de filme de espião e aqueles filmes em que dois caras completamente diferentes precisam trabalhar juntos. No caso, um agente americano e um agente russo que trabalham por uma agência de inteligência inglesa em plena Guerra Fria. Molecada, Guerra Fria foi a época pós Segunda Guerra Mundial em que os Estados Unidos e a Rússia eram potências nucleares inimigas que queriam cada uma delas dominar o mundo. Isso sob o medo de uma guerra nuclear que poderia destruir o mundo e essa Guerra Fria durou até o final dos anos 80. Aí você imagina um agente americano e um russo trabalhando juntos contra o que restou dos nazistas. Agente da Ankle é isso. É divertido, engraçado e até meio bobo em alguns momentos, o que é legal, o filme não se deixa levar a sério, o Agente da Ankle não se leva a sério em nenhum momento. São altas confusões na Europa com os nossos heróis enfrentando uma vilã linda e sensual, como eu não vi há muito tempo no cinema. A idéia, nitidamente, era fazer o Agente da Ankle virar uma franquia, mas a bilheteria foi fraca, até agora só ganhou 70 milhões de dólares pelo mundo, sendo que custou 75 milhões de dólares. Então não tenho muita certeza se Napoleão Solo e Ilia Kuriakim vão continuar suas loucas aventuras pelo mundo. Gostei mais de Agente da Ankle do que Dimensão Impossível. Guy Ritchie era um puta diretor, com um potencial absurdo, mas no meio do caminho ele se casou com a Madonna e nunca mais fez nada de bom. Pelo menos o Agente da Ankle é muito melhor que as duas merdas gigantescas que foram o Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr, que eu tenho certeza que você nem lembrava que existiam. O Agente da Ankle é um filme legal, simples, divertido, que vale a pena ser visto apesar dele se perder um pouquinho no final. Qual o melhor agente secreto do cinema? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento. Siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Quando eu era moleque li uns quadrinhos europeus chamados Mortadelo e Salaminho. Eram dois agentes secretos completamente pirados que trabalhavam por uma agência chamada tia. Eu nunca assisti a série original de 1964 do Agente da Uncle, mas eu tinha uma ideia do que era. E Uncle, em inglês, é tio. Então eu jurava que Tia, de Motadela e Salaminho, era uma brincadeira com Uncle. Só que não. Tia, na verdade, é uma versão de CIA. Cara, era óbvio, mas meu cérebro viajante sempre foi para o caminho mais complicado. Só fui descobrir a verdade de que Tia é CIA e não tinha nada a ver com Uncle, quando eles lançaram o Agente da Uncle nesse ano. Aí eu fui pesquisar e descobri isso. Ó, que legal. Nossa, que informação foda essa, hein, Castrezana? Nossa, que foda.